Olá, muito boa noite. Bom, como eu disse, eu sou a Rita, ele não disse o último nome, mas é Camarneiro. Só que eu antes usava outro nome que era Rita Menos, porque eu sou a Ana Rita Camarneiro Mendes. E sempre que eu ia atuar, portanto, anunciavam a Rita Menos e passava uma vida a confundir com aquela Rita Menos, a mais conhecida, a DJ, a apresentadora, estão a ver qual é, não estão? De caracóis, posou no aparato, para a Playboy. Bom, quem é que aqui é desempregado? Põe o dedo no ar. Uma salva de palmas, digam-me com salva de palmas quem é que é desempregada aqui. Ok, temos alguns. Eu também sou desempregada, é verdade. E há coisas a reter acerca dos desempregados. A primeira coisa, deitamos às horas que quisermos e acordamos às horas que quisermos, porque não temos nada para fazer, não é? Outra coisa, masturbamos 4 ou 5 vezes por dia. Não tem culpa de estar desempregada. Outra coisa que normalmente, não, a sério, acontece, não é? Tipo, estamos ali e não temos nada para fazer, não é? Acontece. Outra coisa que também costuma acontecer é nós irmos para o YouTube. Normalmente vamos para o YouTube, começamos, normalmente, isto aconteceu mesmo, é verdade. Comecei a ver um vídeo do Passos Coelho, ou Cavaco Silva, não interessa, e acabo, não sei porquê, não sei. Acabo a ver sexo entre animais. Isto é verdade, isto aconteceu mesmo. Portanto, sexo, sei lá, sexo de cães, camelos, rinocerontes, cavalos, éguas, montes coisas. E, montes de animais, o que é que acontece? Eu, a determinada altura, isto aconteceu mesmo, mas é portada desempregada, atenção, comecei a ficar chitada. Mas não é que eu queira levar com o cavalo, não, não é? Não é mesmo, não, não. Eu queria estar no lugar de ser o animal, o que é estranho, mas é só portada desempregada. E não sei se já repararam, só uma vez viram a égua e o cavalo copular. Porque normalmente acontece assim, está a égua à espera, não é? Está sempre um rancho de gente à volta, não sei se já repararam. Isto é um vídeo no YouTube, vi mesmo. E vem o dono com o cavalo chitado, não sei o que é que ele andou a fazer ao cavalo, não faço a mínima ideia, não sei. E, então, vai com o cavalo, a égua está à espera, não é? E começa para ir à vagina, vagina não, vagina não, que a égua tem vagina, não. Bom, e começa a ir à vagina da égua. E, não sei se já repararam, que a égua está empávida e serena. Ah, não se passa nada. O que é que ela terá a pensar? Eu acho que ela está a pensar assim, eu até tinha prazer, se não fosse este rancho de gente a olhar para mim, e se não estivesse a ser violada pelo meu irmão. Não sei, tinha mais piada. Bom, mas não sei se já repararam também que existe agora uma nova, assim, um amor pelos animais incríveis, em que as pessoas postam vídeos com o gatinho no Facebook, com, olha, isto é um gatinho, isto é um cãozinho, já repararam, não já? Que existe assim um amor agora enorme. E também existem aquelas associações de adotar animais, em que normalmente o anúncio é assim. Portanto, temos este cãozinho, tem raiva, tem 18 anos, pronto, está pronto a morrer, adotem-me. Eu penso assim, fogo, não vou adotar, quer dizer, se eu quisesse ter alguém em casa velho e doente, o meu avô vivia comigo e não estava no lar, não é? Não, tipo, cada coisa no seu lugar. Ok? Ok, quem é que aqui é engenheiro? Alguma salva de palmas quem é que aqui é engenheiro? Ok, temos alguns. Por que os engenheiros continuam com o pólo cinzento? Por que é que insistem nisso, não é? E com o gel? Sabe a coisa que não passou, o novo século foi gel e pólo cinzento, mas pronto, não interessa. Eu comecei a pensar, como é que um engenheiro leva uma gaja para a cama? Ou melhor, como é que eu brilho uma gaja para a cama com ela, pronto, ok? Eu pensei assim, pensem no seguinte, normalmente é assim, geek, não é? Não é? E o que eu acho que é o seguinte, temos aqui um engenheiro. E não vais contar a tua Marderborda, ok? Não, mas eu tenho a certeza que vocês engenheiros vão encontrar assim uma rapariga boa, morena, ou loira, tanto faz, mas mesmo bonita, assim, uma autêntica guerreira, linda, airosa, no Final Fantasy. Mas não, mas... Bom, mas eu antes de acabar a psicologia... Ah, eu sou psicóloga. Antes de acabar a psicologia, fiz voluntariado. E fiz voluntariado numa instituição de nanismo, para quem não sabe, é de anões. E fui despedida, é verdade, fui despedida do voluntariado. E porquê? Porque, ao que parece, tratava mal os anões, mas eu acho que não, acho que até tratava muito bem. O que é que o menino quer? Uma pastilha não pode, não tem lá. Não, um cigarro não pode ter idade para isso, vá. Vai lá brincar com outra criançada. Vai lá. Ah, rapaz, estes meninos vão um bocado da cabeça. Até já pensei, atenção, em adotar uma criança. É verdade, pensei, sim senhora. Pensei porque acho que era uma coisa boa que eu dava à sociedade, ou que a sociedade dava a mim, mas não interessa. Mas depois comecei a pensar melhor. Fogo, espera lá. Eu não vou adotar uma criança. Se vocês abandonaram, para alguma razão foi, não é? Sabem, agora, assim, para acabar, gostava só de partilhar uma coisa com vocês. Sabem, a polícia americana, as autoridades americanas, estão muito preocupadas porque há uns tempos tem uma notícia em que adolescentes demolhavam tampões em álcool e enfiavam, pronto, na vagininha, vagininha, atenção, isto vai para a televisão, enfiavam o tampão em álcool na vagina e ficavam alcoólicas. Devia ser para não cheirar à mãe. Tipo, a mãe, olha lá a mãe, não... Não cheira algo, mas não interessa. Bom, e ficavam bebidas com o tampão lá dentro. Porque aquilo absorve, entra logo no sistema sanguíneo. E eu estive a pensar, foi, espera lá, isto é uma boa ideia. Será que se eu demolhar o tampão em feijoada fica almoçada? E pronto, é tudo. Obrigada.